Mano, você tá na piscina gelada, mas eu queria muito saber as histórias da Revoada. Eu queria saber o que que acontece. Ah, mano. Porque o que mostra, eu já fico, mano, imagina o que não mostra. Não, Revoada esquece, o pai já passei a coroa pro Gordinho, Gordinho. Vive agora que o pai, cuzão, esquece. E aí, Rian? São Paulo, Interior, Porto Alegre, Goiânia, Brasília, Londres. Pai, o Revoada já cansei, cuzão. Fez Revoada em todos os estados? Esquece, pai. Aproveita bem, Gordinho. Passou o máximo pro Gordinho, cadê o Gordinho? Daqui a pouco o Gordinho vai querer arrumar alguém, que ele vai ver que as minhas vão ficar só sugando a alma dele, o dinheirinho dele. Toda hora é paga Uber dali, é vem daqui, é cabelinho daqui de lá. Quando você vai ver, fio, você vai falar o quê? Vai olhar pro bolso e vai falar o quê? Cansa. Isso é louco, lógico. Vida de Revoada cansa, não cansa? Tudo na vida cansa, parça. Uma hora. Verdade. Fica aí a filosofia de vida. Uma hora você vai cansa. Você cansou, né? Cansei. Você cansa de comer gente, porra? Não é não? Gabi, nós já vivemos já, né, Gabi? É igual a de setenta. Setenta? De cem, de setenta, cem, fio, do Rio, um mês no Rio, meu Deus. De cem o quê? É, como é? Cem cá, fio, vivendo, helicóptero, tudo. Cheguei na festa de helicóptero de manhã, acordando todo mundo. Todo mundo acordando, todas as minhas tudo de pijama, o Kevin lá chegando. Os caras, os caras querem falar, os caras sabem a Zevada. Ir lá de expulso, ir lá de expulso também. Quatro casos expulsos no Rio, eu fui, sai até reportagem. Oxi. MC Kev, Pecadelas, faz festas em plena pandemia. Esquece, eu nem posso alugar casa naquele programa lá do Airbnb. Tá banido. Tô banido lá. Bloqueado? Esquece. Cara, eu falo que ele deve acordar e falar assim, mano, tem que ir ali, né? Vou de helicóptero. Mas isso deve ser muito legal. Isso deve ser muito bom fazer. Oxi, ok. Contar a história. Aí eu mandei meu carro ir, depois o Gabi levar meu carro. As bebês ficou tontas, pai, mas eu não cansei, vida. Te amo, tá bom? É isso que não pode falar. O cara acorda. Pode. Ah, tem que ir no igão ali. Ela entende, né? Ela... Vou de helicóptero. Entende o caralho que eu entendo. Ela me dá um cacete, pessoal. Não, agora você é outro homem. Sim, claro. Um homem mais sério, mais profissional. Só tabaquinho. Esquece. Só tabaco, mais educado, mais de boa. Rebaixou o HB20. Esquece, arrumei o HB20 já também. Arrumou já? Já. Tudo certo? Agora o HB20 já tá na bala, né, gato? Mas o HB20 tá lá, pra qualquer emergência que precisar, tá lá. Sim, tá lá. Se acontecer alguma, os caps. Qualquer portão trancado. Agora eu vou direto na parede. Portão eu já fui. Não pode ser um portãozinho. Não, vou no porteiro agora. Quer vir passar na frente dos portões assim? Hum, será? Será que eu vou? Será que tá? Ó, bora outro tabaco aí pra nós, hein? Tá onde? Na sua bag. Cadê a bag? Tá aí, ó. No seu bolso. Ah, tá aqui, ó, o tabaco. Segura aí. O Rinha veio aqui e falou assim que você está proibido de ir no Acapulco. No Acapulco? Tô proibido quatro anos já que eu tô proibido, cara. Caralho. O que você fez lá pra ser proibido? Lá eu entrou lá com de máscara. Mais máscara o que? Máscara que... O que eu fiz lá? Já causei muito lá, viado. Cê é louco. Ele falou que você, Wesley Alemão, quem mais tá proibido? Que ele falou? Porque não pode, tem foto. Foto na entrada. O Wesley Alemão, onde ele foi, ele tá proibido de entrar. De chucar, tá viado. Ele é mais louco que cê? Hã? Tem que chamar mais, Léo Alemão. Pra cachaça, tem. Pra cachaça não dá não, viado. O homem... Cê é louco. O homem mistura tudo, viado. Ele bebe tudo de uma vez, parça. Nossa, deve ficar bruxo. Cê é louco, viado. Bicho é zica, mano. Cê é o melhor da cachaça. Mas o que cê fez lá no Acapulco pra ser banido? Ah, tudo, parça. Só não matei ninguém, viado. Mas de resta? Mas de resta. Nossa, já deixei carro lá parado uma semana. Aí, por que eu perdi a chave? Deixei lá. Com os vidros abertos. Ninguém mexeu. Não deixei lá. Mano, eu lembro... Eu pensei, ah, no Acapulco, ninguém vai roubar meu carro aqui no Acapulco, né? Não vai. Deixa lá. E se roubar também acha, não acha? Ah, lógico. Cê é louco. Faltou não. Acha antes dos caras levar pra favela. Acapulco era o rolê dos funkeiros. Olha, cara, antes dos caras chegarem lá, ela já chegou. Esquece. Opa, tudo bom, meu carro? Pode ver. Por favor. Foi bem assim, meu. Acapulco era o rolê, viado. Todo funkeiro era Acapulco, mano. Agora não é mais tão da hora, mas... No comecinho ainda, mas quando não tinha muito a condição que cê viu os bagulhos mais da hora mesmo. Acapulco é Guarujá, não é? É. Mano, era... Todo final de ano era o rolê, era lá, fi. Mano, lá era, cê é louco, era zica, viado. Nunca fui pra lá. Nossa, mas conheceu lá, né, VK? Nós vivemos lá, né? Era bom demais, era bom demais. Nós vivemos, cara. Mano, só usa o filtro seu do VK. Acho que é dele, né, o filtro. É, ele lançou primeiro, mas aí meio dele. Mas ele lançou primeiro sozinho, na miúda, né? A gíria era nossa, mas tá bom, né? Mas tá bom, né? Vamos que vamos. Quatro anos foi a segunda tatuagem, mas tá bom, né? É, não tá vendendo, mas tudo bem. Mas o VKzinho que lançou, a gevoada, a gíria, os bagulhos... A gíria é dele? É, nós que lançou, tipo, né, VKzinho? Nós que trouxe pra banca. O Gordinho pegou os bagulhos também, fala, foi pegando. Qual que é a gíria que cês... Do VK, aula meu sócio, anima. A aula meu sócio. A anima é bom. A anima, é, anima, filho. A anima. A Pita, quem foi eu que falou a Pita? A Pita foi o Gordinho. Qual é o Gordinho? O Gordinho Bololô. Bololô é nosso. Bololaço, buque. Agora nós já lançou o VK, tá bom? Bololaço. Bololaço. Nós já lançou o VK. Fonfon. Tá pensando que a vida é GTA. Gastou o VK. É. Tudo na revoada. Tudo na revoada, né? Não são esses bagulhos, tipo, chegar balucando, cai... Mano, o que cê tá fazendo da sua vida, filho? Tá ligado? E gastou o VK, eu gostei. É, o VK eu nunca tinha visto essa aí. Gastou o VK, filho. Qualquer. Agora eu não falo qualquer. Porque o VK já passou pra nós, entendeu? Vai dar pra lançar o VK e depois lançar o Qualquer.